Agora vem cá, vem cá, vem cá. Presta atenção nessas imagens. Meu pai amado, olha só. Cadê? Põe lá, por favor. A moça acabou de fazer compras, abriu porta ali pra guardar os produtos ali que ela tinha. Que isso, meu Deus? Que isso? O que aconteceu depois? O caminhão ainda sai. Revana Oliveira volta agora à tela do Cidade Alerta e explica tudo pra gente. Nossa, mas essas imagens são angustiantes. Revana, o que aconteceu ali? Conta pra gente. Branquinho, vou deixar a Mônica Gonçalves, que é a mulher que estava ali, que passou aquele susto danado quando o caminhão passa ali e praticamente leva um pedaço da porta do carro dela. Isso foi na terça-feira passada, né? Ela estava fazendo compras de supermercado, parou o carro, segundo ela, ali bem rente ao meio fio, foi colocar as compras do supermercado. Quando, de repente, veio esse caminhão. Na verdade, muito boa noite pra você primeiro. Foi uma surpresa, né? Você se assustou, foi com o impacto mesmo. Na verdade, quando eu saí, que eu abri a porta, que eu estava colocando as compras, eu não vi, eu não percebi. Porque, na verdade, não vinha carro nenhum. A hora que eu abri a porta, não vinha nenhum carro. Você pode ver na filmagem que quando eu entro, que eu coloco as compras, dali a pouco passa uma caminhonete e depois ele veio, eu já ia virando pra sair. Eu levei tanto susto que eu não estava conseguindo sair do lugar, entendeu? Eu vi o carro passando assim, ó, e levou a porta, entendeu? E aí ele deu uma paradinha, né? Parou. Aí ele saiu, a porta já foi junto, já quase arrancou a porta já e parou e voltou. Simplesmente ele perguntou, eu falei, moço, você tá louco? Ele, você tá bem? Uai. Eu falei assim, moço, arrancou minha porta, quase levou minha vida, quase me matou. Ele falou assim, não, você que abriu a porta em cima de mim. Eu falei, não, não foi assim. As imagens mostram? As imagens mostram, tanto é que demorou pra ele poder vir. Ele dava pra ele ter me visto. Mas ali naquele momento, você imagina que viu ali um pedaço do caminhão mesmo passando e você prensada entre ele e a porta? Foi, fiquei quase prensada. Por pouco ele não me levou. Se ele tivesse me levado ali, ele tinha me machucado, ele tinha me matado, entendeu? Aí agora a situação complicada, Branquinho, é que a Mônica, ela conseguiu pegar ali a placa do caminhão, ela fez boletim de ocorrência, o motorista teria passado o contato pra ela, mas aí você tenta falar com ele o que que acontece? Não, ele não me retorna, eu ligo, ele não atende. Eu falei pra ele o que que aconteceu, eu mandei a filmagem pra ele, ele simplesmente visualiza e não me responde nada. Eu tenho o contato dele do WhatsApp, tudo, ele não responde nada, simplesmente o funcionário dele falou, procura os seus direitos, só isso, entendeu? E o prejuízo? Ah, o prejuízo já foi bem grandinho, né, porque o meu carro é daqui, né, ele já tá mais de quase 6 mil reais o conserto. Tá na oficina? Tá na oficina. Além do susto, o prejuízo tá sem carro? Tô sem carro, prejuízo e o susto, né, porque eu quase morri, assim, de susto também, né, foi um susto que eu fiquei louca, fiquei sem saber o que que eu fazia, eu olhava pra cá e falava assim, se tá comigo, não tá acontecendo comigo. Branquinho, você quer fazer alguma pergunta pra Mônica? Pois é, Revana, as imagens, põe na tela por favor, são angustiantes, ela abre a porta ali, de repente o caminhão chega, por muito pouco, né, graças a Deus, não machucou ela, porque olha lá, por muito pouco, se ele passa centímetros mais à direita, ela teria se machucado muito. Deixa eu dar uma palavrinha pra ela aí, viu, Revana, é o seguinte, já que o cara que é daltumé, como a gente fala no linguajar popular, não quer pagar pela lambança que ele fez, o carro dela, eu não sei qual que é a marca, ela falou aí, mas ela vai só nas autorizadas, vai nas concessionárias autorizadas, faz aquele orçamento bem salgado, bem alto, vai lá no Pequenas Causas e mete os ferros, como a gente fala, porque se o cara fez uma lambança dessa aí e não tem a dignidade de pagar, meu irmão já tá bom demais que não machucou ninguém, paga logo, toma tipo, cria brilho, né, Revana? Ali ela tá aliviada, graças a Deus, né, porque não se machucou, né? É verdade, Branquinho, foi uma sorte muito grande ela ter escapado na ilesa, mas, né, a situação do carro dela não é bem assim. O Branquinho, inclusive, tava te dando uma orientação, já que a pessoa não quer te pagar o prejuízo, né, você já fez um orçamento na oficina normal, pra que você procure, então, uma oficina realmente que atenda, né, que seja da marca e faça um orçamento mais caro e vá no juizado de Pequenas Causas. Pode ser uma opção, né, já que não resolve por bem. É, eu vou ter que fazer isso mesmo, porque realmente foi um prejuízo e o susto que eu passei, eu não quero um desejo pra ninguém. Foi muito grande o susto mesmo e se eu sofresse do coração, eu tinha desmaiado ali, do jeito que... E todo mundo que vê a filmagem fala, Mônica, foi um livramento, foi. Foi um livramento mesmo de Deus, que Deus tá sempre comigo. É igual eu falei pra ele, falei, moça, esse prejuízo aí pra você não é nada, mas pra mim é, né? Fora o susto que eu passei e... E outra coisa, e se ele tivesse me matado? E aí? Porque um pouquinho ali eu tinha me matado. Se eu tivesse saído da porta, ele tinha me matado. E aí? Atenção, né, todo mundo que tá dirigindo... Atenção também. Tá tendo uma polêmica. Ah, a Mônica Bronze tá errada, a Mônica Bronze tá isso. Só que o que acontece? Eu fui errada, mas e a atenção dele? Se ele tivesse me matado, né? Você fala que foi errado por ter deixado a porta aberta, mas você disse que não tava vindo o carro o ano. Não, não tinha, não estava vindo. Ele falou, sim, que eu abri a porta com ele em cima de mim, que não deu tempo dele me ver e nem frear. Não, as filmagens estão lá pra todo mundo ver que realmente eu já estava ali e demorou ainda uns minutos, uns segundos pra poder vir uma caminhonete e depois vir ele atrás. Então, dava pra ele me ver, sim. Muito obrigada pela participação. Viu que você não passa mais por isso que a situação se resolva. Serviu de lição. Serviu de lição, Branquinho, inclusive, né? Pra todo mundo, todo mundo que dirige, todo mundo que é pedestre, enfim, né? Andar com atenção e a gente evitar realmente de abrir o carro, né? Abrir a porta do carro ali pelo lado que passam os veículos, né? Quando vem um despercebido, né? Ali acaba tendo um transtorno grande pra quem é o dono do carro, né? Pra quem pode ser a vítima, né? E pra o motorista que passou ali. Fica de alerta pra todo mundo. E vamos torcer pra esse motorista ter consciência e pagar a Mônica, então. Volto aí com você. Esse trânsito nosso não tá brincadeira. E se não tiver consciência, pode falar pra ela de novo. Revana, vai nas concessionárias aí, nas mais caras, faz três orçamentos dos mais caros. E eu falo mesmo. Sem, 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 sem nada. Tem que fazer dos mais caros e levar lá na justiça. Porque se o cara não quer pagar numa boa, a dor de cabeça que ele dá pra pessoa, que o tempo da pessoa ele não paga, né? De ir num lugar fazer três orçamentos, vai nos mais caros e chega o ferro mesmo. Uai, se o cara não quer pagar, pelo amor de Deus, né? Valeu, Revana. E ó, livramento pra ela. Porque olha só essa imagem, pessoal. Gente, quando eu vi, eu fiquei angustiado pra saber o que tinha acontecido depois. Olha lá. Meu pai do céu. Ai, ai, ai. É, rapaz. E é um caminhão bem grande, né? É, às vezes a falta de atenção, né? Chamada negligência. Ou até a imperícia, né? Quando a gente fala que é roda dura. Vai saber, né? Vai saber. Valeu, Revana. Daqui a...